Esta colisão entre uma motocicleta e um palio foi registrado nesta terça-feira por volta do meio-dia e trinta. A moto envolvida no acidente não estava mais no local da ocorrência, registrada entre as ruas Tocantins e Antônio Ascari, no bairro Cristo Rei, zona sul de Pato Branco. O motociclista ficou ferido. Felizmente, nenhum ferimento grave. Uma equipe do corpo de bombeiro socorreu a vítima. No carro, ninguém ficou ferido.